TVC Rio apresenta Núcleo de Carnaval Apresentação Carlinho Serra TVC Rio Boa noite Carnaval na TV, aqui do Núcleo de Carnaval na TV Comunitária do Rio de Janeiro Canal 6 da NET Mas o programa também é transmitido Está no Youtube, no meu canal Carlinho Serra com K Está no canal Carnaval na TV O programa também está de 10h30 às 11h30 Todos os sábados na TV RioWeb.com É, parece que vai engrenar, né? Então a gente já tem que começar, né? E as informações Então nós vamos começar o seguinte Eu na semana passada passei todos os sambas Concorrentes que foram eleitos Botei alguns sambas em redo E hoje depois eu vou falar todas as notícias Todas aquelas mensagens que eu recebo no meu e-mail Carnaval na TV Carnaval na TV Arroba gmail.com Eu vou colocar uma sequência de samba em redo Vou colocar dois sambas Que um é do Ribeirinho do Cacique Que é Meupinho Uma samba muito bacana Falando do Meupinho Violão E o outro é do Martinho da Vila E o Zeca Pagodinho E pra finalizar Um samba de terreiro Com todos aqui Depois eu vou falar Mas vamos começar pelo seguinte Primeiro, antes de falar das notícias Essas não recebi Por e-mail Foi através de De WhatsApp Foi a pintura da quadra Acho que não foi do Facebook Foi a pintura da quadra Da Império Serrano Que o meu amigo Lassandro Avelar Tá na presidência E a quadra ficou muito linda Ah, foi no Instagram Lembrei agora A quadra tá muito linda Pra receber Quer dizer Eu tô gravando hoje Sexta-feira, dia 15 Eu deixei pro final da semana Pode chegar alguma notícia Então aquela quadra tá maravilhosa O pessoal vai ficar doido Aquela quadra toda pintada Muito bacana mesmo Parabéns, parabéns Pra administração Parabéns lá pro santo Então na próxima semana Já deve ter a notícia Que eu pedi lá A assessoria de imprensa Pra enviar Algumas fotografias Da feijoada Vai cantar ar lindinho O Camilo também Vai cantar Enfim Porque Porque dificilmente Dificilmente eu vou em quadra Porque Depois da certa idade O negócio fica mais complicado Entendeu Fica cansado Não pode beber Porque aí eu dirijo Aí então fica sem graça Né Mas não pode beber Antigamente Antigamente era mais fácil Né Porque a gente bebia mesmo Mas não acontecia nada Tanto que eu nunca mantivo um carro Então nós vamos dar aqui o seguinte Então nós vamos dar aqui um A notícia aqui Da Unido de Bangu Que realiza a coroação Da rainha de bateria Mais nova do carnaval de domingo No domingo É irmã da cantora Lexa Pô, a família Hein, cara Ueni Issa De 12 anos De 12 anos Cara, que bacana, hein Vai reinar à frente da Do Caldeirão da Zona Oeste De 2022 Quer dizer, então Domingo, amanhã Dia da festa da Unido de Bangu A mais antiga escola da Zona Oeste Vai contar com a Ueni Isa De 12 anos Como sua rainha de bateria Mais nova Toda marquês Está por cair É assim, né Engredo Deve salvar muito Para assumir A frente da bateria Ela vai comprar Um posto que já foi Da sua irmã Dois Dois carnavais Que foi da Lexa E mais recente Da sua mãe Darling Darling É Darling Yeah Então atualmente No Império Serrano O evento será transmitido Pelo canal Da Fita Amarela No Youtube A partir das 15 horas Diariamente Diretamente do Cassiano Bangu Sempre teve esse negócio Do Cassiano Bangu, né Durante a festa Dos convidados Haverá a entrega final Do concurso Da Musa da Comunidade O show fica por conta Da bateria Caldeirão Da Zona Oeste Do mesmo Do mestre Léo Capoeira Pô, já estou vacilando A porta aqui Tem que ficar ligado Do intérprete Tiago Brito E do departamento musical Além dos demais Segmentos da escola Então é isso aí O presidente da Gremiação É o Leandro Augusto Então ele disse Que estava pensando Em realizar a coroação Da UENI E a chamou A chamou mesmo Da criança Como ideal Eu tenho a coroação No dia 12, né cara Através da coroação dela Num período tão importante Estarei homenageando Todas as crianças Da Zona Oeste É algo extremamente Significativo Com certeza Então em 2022 A escola Vai levar para Marquês de Sapucaí O enredo Deu Castor na Cabeça Do carnavalesco Marcos Paulo Ela É a sexta escola Se apresentar Da sexta-feira De carnaval No dia 25 de fevereiro Série Ouro É porque O grupo de acesso Passou agora É Se chamar Série Ouro Estou colocando aqui Duas fotografias A mãe Já Coroando E depois A chamada Para a live Dia 17 de outubro Então isso é Unido de Bangu Ele inclusive Mandou dois e meio Pensou aqui Puxa Mandou tanta carga Agora o Emerson Pereira Que é o Que é o Com assessor de imprensa Eu vou até dar uma olhada aqui Porque deixa eu ver se ele botou O fotógrafo Então é ele mesmo que fotografou Porque ele não colocou aqui Até porque é chato Né? A gente Eu também já fotografei Também É legal quando a gente vê Pô Fotografia de fulano de tal Né? A gente trabalha para isso E Aí depois aqui Ah Tem aqui o Tem aqui o Um e-mail Da Império Serrando É agradecer Agradeço o e-mail Do credenciamento Entretanto É Eu mandei Eu mandei um e-mail Para eles Eles estão falando aqui É hoje As 14h O foi começou Da Império E os convidados Beja-flor de Nelópolis Unidos De Vila Maria E o grupo Cezala E o Luiz Camilo Que eu também mencionei Luiz Camilo é Ah Quando eu tinha Maia Baneira Né? E dos segmentos Da 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 escola Da Império Serrano Que eles chamam Da Reizinho de Madureira Então é isso Que eu já tinha Falado Antes, né? Então vamos nós Aqui dando sequência É ontem Ontem Porque é hoje Ontem rolou um evento Lá no Espaço Cultural Catete Com a Sandra Portela Que recebeu O Vanderlei Monero E Do Espaço Catete Ali Que é cantor E compositor Então rolou ali No Espaço Cultural Catete Então é todo dia De 15 em 15 dias A Sandra Portela Faz esse Esse Samba Esquenta Negra Ela chama Samba Esquenta Negra Então Então é 15h30 15h30 E assim vai, né? Mas eu acho que Quando não pinta Na sexta-feira A data deve mudar A data deve mudar Mas é de 15 em 15 dias Estou colocando Estou colocando A fotografia Da Sandra Aqui E para que todos saibam Pô, o ingresso Foi só 10hinho Já está começando, né? A pessoa já está começando A A ciscar Esse barulho é todo Negócio de celular Cara Celular não é fácil Toda hora Lenta mensagem Mas o barulhinho É bom Para a gente Se ligar, né? Então nós vamos Aqui agora Deixa eu ver Feijoada Cultural Carioca Da Sandra Da Sandra Portela, cara E o Grupo Arruda E os convidados Vamos lá Então o Grupo Arruda O Grupo Arruda Da Sandra Portela A feijoada Carioca Neste sábado do Imperator Quer dizer Rolou Rolou Né? Porque agora são 20h O programa começou 20h Então Já aconteceu Foi a segunda edição Do Da Feijoada Carioca Que foi a partir das 13h Centro Cultural João Nogueira Ali no Imperator Lugar maravilhoso Poxa Aproveitaram bem Esse espaço, né? Ainda bem, né? Que virou Centro Cultural, né? Foi ter uns lugares aí Uns cinemas Que viraram tudo igreja Mas tudo bem Mas enfim, né? O evento que visa Fortalecer A raiz da nossa cultura Deste momento Tão retomada Após a pandemia Isso aí vai passar Tão rápido Que ele nem vai lembrar Pô, que besteira, né? Ele passou os apertos Assim, danado Tá tudo na boa Terá como as atrações O Grupo Arruda O Grupo Bar Barraco de Pau Além dos DJs Além dos DJs Tuparão e Glauber Legal Então, dessa vez Saiu a feijoada Lá no... Ali no Meia, cara É... Porque teve uma vez Que marcou Mas... Mas... Dá a zebra Assim, né? Porque o pessoal Pô, tem que... Vou tirar a máscara Só pra comer Porque tem uns... Não existe um bom senso Nessas paradas aí, não Mas, enfim, né? Então... Rolou hoje esse centro E pra quem não sabe O número certinho ali Até pra tomar conhecimento, né? Pra outros eventos Que surgirem É... Ali é Dias da Cruz 170 Entendeu? Então, esse é o Centro Cultural João Nogueira Grande João Nogueira É... Eu vou colocar aqui o... 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 O grupo O grupo Arruda aqui Que tem uma foto Só pra vocês verem E a Sandra Portela, pô Ela tá aí soltando a voz No microfone Então, é um tal negócio, né? As notícias chegam Eles deviam de mandar Bem adiantado Pra eu poder fazer Pra poder fazer a divulgação E falando de divulgação Vocês que estão começando A fazer evento As escolas de samba Que estão começando A fazer feijoada Como essa da... É... Que... Tá rolando hoje também Lá no Império Serrano Então, vocês podem mandar Pra carnaval.tv Arroba gmail.com Manda a foto Ao longo do evento Diz quais serão os participantes Qual o valor Não tem problema nenhum aqui Entendeu? Aqui não tem plim-plim não Aqui você fala tudo o que você quiser Só não pode xingar a mãe, né? Aí também não dá, né? Mas... Então agora nós vamos pro seguinte Pô, Botafogo Pô, não tô escutando mais A escola de samba do Flamengo, cara Pô, eu sou flamengo, cara Pô, o que que tá havendo com o rubro negro? Então o evento aqui É o Botafogo Samba Clube Ela vai apresentar os protótipos Deixa eu ver se a gente se apresentou Domingo Passado Dia 10 Foi muito especial Para Botafogo Samba Clube Quase dois anos depois A escola voltou a realizar Um evento presencial Que foi justamente A apresentação dos protótipos Foi no Sambola Hall Na Abolição Recebendo os torcedores alvinegros Numa tarde de muito samba E apresentação E legal O enredo é João Saldanha Um apaixonado pela verdade Caminhando em tempo de ilusão Autoria do carnavalesco Marcelo Adnet E Ricardo é seis O cara é... Ele é seis Nem é dez Falar nisso, Botafogo tá... Tá indo, né, cara? Eu sou Flamengo Mas eu torço pelo estilo carioca Entendeu? Vou querer que o Paulista Entre no espaço Acho que até o Vasco Também tá recuperando aí Tá pertinho, né? Legal O Fluminense tá dando os vacilos aí Mas acontece, né, cara? Isso faz parte É um tal negócio, né? Não tem... Não tem um... Uma... Um grupo de jogadores Quer dizer, não tem boas reservas Aí negócio... Né? Pô... O jogo... Pô, Flamengo tem... De três em três dias Tem jogo, cara Pô, brincadeira Ainda tira Os melhores Leva pra seleção Não é só a seleção do Brasil, não Ainda tira do Uruguai E do Chile Então... A abertura do... O que ocorreu no domingo passado Ficou por conta do grupo Cantirpapo Ei... Cantripapo Cantripapo Podia ser country, né? Mas não é country Catri Catripapo No comando do Roda de Samba Cantando os clássicos Que estão na boca do povo Isso é legal a dessa, cara Quando você... Quando você só executa Músicas Que o povo gosta de cantar Quer dizer São as... As mais madaladas, né? Então As pessoas ficam mais alegres Se soltam mais Eu quando... Eu quando cantava era... Eu fazia baile Entendeu? Isso aí tinha... Tinha banda Mas a gente fazia baile Entendeu? Como tinha o The Peebles Tinha... Os Aranhas Estou falando das bandas que... É... Então a minha era Centauros Então a gente fazia baile Então o baile é o seguinte Você tá cantando Pá, 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 pá Aí começou a diminuir A pista começou Aí você já... Já troca Já põe uma outra música Que o pessoal gosta de cantar E que sei o que Já mudou Quando ele tá aqui um pouquinho Enche a pista de novo Você tem que manter a pista Aí é que tá... Que tá a grande jogada Porque os diretores Não, não Contrata de novo o grupo aí Marca uma outra data aí O conjunto é bom Mantenha... Mantenha a pista cheia Mantenha a pista cheia O pessoal fica cansado Vai lá Beber Já gasta no bar Né? Os caras querem isso Aí não dá pra descer Né? Só o líquido Aí já vem umas batatinhas fritas Tira gosto Coisa e tal Aí a... O clube fatura Naquela época era clube, né? Era moleque Pô, muito legal Muito maneiro Então... É... Vamos ver o que eles falaram Mas... Tá? As fantasias Abutres Da ditadura PCB Partido Comunista Brasileiro Caraca E as baianas Se Macumba Ganhasse jogo Mas todo mundo Tinha gostado Do Maculimba Mulher então Né, cara? Pô Meu marido Tá chegando muito tarde Acho que ele não tá gostando de mim Faz aí alguma coisa Pra papá Faz ele voltar pra mim Essa é a parada, né? Pô, gostei daquele cara Aí, ó Joga as cartas aí Vê o que vai acontecer Eita A mulherada é fogo, cara E quem cai na mão de uma dela Tá roubado, cara Porque ela vai Segurar na... Lá na... Na parada mesmo Joga a musa aí Vamos lá Falar nisso Tem muito enredo aí Só... São as coisas mais ou menos parecidas, né? Então é isso aí Segundo o cronograma de trabalho A Botafogo Samba Club Aguarda o sorteio da série Prata Para conhecer o dia e a posição do desfile de 2022 Do carnaval passado A escola homenageou a cantora Bete Carvalho Legal Muito bom Pô, Bete Carvalho era demais, né? Mandava no gabaquinho Ficando em décima colocação É, também o Botafogo Também estava ruim No futebol No samba também ficou Agora a coisa está melhorando De repente, né? Mas atrás do rubro negro E as fotos É do Vitor Mello Tá vendo? Agora as fotos Então tem as fotografias Dos protótipos aí E... Só vou colocar três Me mandaram cinco fotos Mas... Pô, cara Vê se vocês mandam O... O Emerson Pô Manda isso antes, cara Para eu poder falar antes, né? Então vamos nós Vamos nós Vou... Vou repetir aqui O nosso e-mail Samba Carnaval Samba Carnaval Não, isso é outra coisa Isso é um grupo de samba que eu tenho Mas vamos lá Carnavalnatv Arroba gmail.com Ok? Para vocês mandarem É... A sua sugestão de pauta Então nós vamos agora Para papá Não sei o que Então é o seguinte É... O... 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 Dia 14 Aliás abriu A venda de ingresso E a... Uh! Já... Já era, cara Já era O pessoal está cheio de gás E não está barato não, hein? É grana, hein? O pessoal que abre o olho aí Que o dinheiro está faltando, hein? Esse negócio de bitcoin Cartão Pix Isso é uma estratégia Para deixarem de usar grana Não vai ter mais para ver a moeda Daqui a uns anos, hein? Tem países que já não tem Então isso aí não fica muito informado Mas é aí E uma outra coisa É... Que eu vou colocar aqui É que para o futuro breve Não vai ter mais carro Não vai ter mais carro Andando a gasolina, cara A gasolina vai Entende? Está sentando o posto, cara O pessoal está manipulando muito Para ganhar em cima Então, meu amigo Nem carro a gás, cara O futuro vai... Vai ser carro elétrico Com a carga Eu aí, uns kits aí Vendendo que a água Eu conheci em setenta e... Em 1973 Eu conheci um sargento Que tinha um Fusca Ele me chamou E falou Nessa época eu trabalhava No Félix Pacheco Ali do Leblon Fica ali na quarta... Na décima classe da delegacia Aí ele chegou Senhor, chega aqui Chega aqui Para te mostrar uma coisa Aí ele mostrou No Volkswagen Ali na parte de trás Assim atrás do Volkswagen Trazendo Ele tinha um bujão assim Ali pela aquela Aquela entrada de área Ele fez um furinho Passou um tubinho fininho O tubinho Entrava no carburador Aí ele ligava na gasolina Aí tinha aquele negócio Que a gente faz assim, ó Não é? Faz assim E fecha, né? Aí ele abria aquilo Aí a água entrava Aí ele fechava a gasolina Na água Disseram Que naquela época Ele foi A França Ofereceu a grana E ele saiu Por isso que tem muito carro Aí por aí Né? Vou virar a água Essas coisas aí Mas enfim Mas isso é um papo assim Só superficialmente Sem se aprofundar Porque eu não sou Não entendo da Da parada Então eu vou Só colocando o que eu vi Eu vi Eu vi O cara ligar Botar água E fechar a gasolina Então Tem aí Tem andando uns kits E água Mas sabe como é Agora que vai entrar Essa crise toda Não é? O Congresso Tá fazendo lá Um trabalhozinho Pra diminuir Ah, o ICMS Controlar o ICMS 7% Tá de brincadeira Lá no Lá no Lá no No Paraguai No posto da Petrobras No Paraguai A gasolina Custa É Dois reais E sessenta e dois centavos É sessenta e dois centavos Ou sessenta e sete centavos Tá vendo? O litro Aí por aqui Tá seis e pouco Não é sete por cento Você tem Acho que O Rio Grande do Sul É mais de Quarenta por cento É É brincadeira, cara Mas enfim Vamos que vamos Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Uma Uma chamadinha Do Da nossa Da nossa TV Serrinho Pra aquele que Que É Que ver ele Agraciar aqui Uma Participação Na TV Que aqui a TV Não tem aluncio Entende? Então a gente vive De colaborações Então de repente Alguém pode chegar e olhar Ah, não, eu vou contribuir Tanto por mês E coisa e tal Tá rolando isso Tá rolando isso muito agora No 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 YouTube, né? Pede 20 No No Pingo Luzis Pingo Luzis Da Jovem Pan Tem uma parada Pô, mas lá é alto 50 50 100 Mas A gente vai lá E volta Continue assistindo O Núcleo de Carnaval do Rio O Núcleo de Carnaval do Rio TVC Rio A cidadania Faz e acontece Bom, de volta aí Aproveitei e botei Umas outras chamadinhas Aí, né? Vamos fazer o seguinte Eu espero que dê Dentro do nosso Do nosso tempo aqui Então eu vou colocar agora O samba De 2022 Da Cubango Do Luiz De Oliveira e Companhia Tá muito legal esse samba Muito bonito Então vocês vão escutar Esse samba Vão assistir esse samba Perreendo Tá? O Jacubango Vem exaltar A mãe que protege Embala e acalanta Seus filhos É artista Que encanta E rouba a cena No picadeiro O Jacubango É ancestralidade E sincretismo É o amor preto Que cura É magia baçã Em dia de trovoada Hoje a Cubango É Chica Xavier A mãe do Brasil Epa! Ei! Me chama que eu vou A lã inteira É magia do banco O banco grita E voou De liberdade Rasbo o peito Lava a alma Felicidade Chica Xavier É paz e ternura Do amor preto Venha cura O banco grita E voou De liberdade Rasbo o peito Lava a alma Felicidade Chica Xavier É paz e ternura Do amor preto Venha cura E mas o que a gente quer canto É canto de mãe Catalanca Vendo que sobra a esperança Traz a força no olhar Tronco forte Que não quebra Fruto da fé que carrega É Francisca de Oia Foi na roça da Sabina Entre as tabacas Estilhonídea concebeu Transcende a mãe Rainha Pomodura de mulher Joia da coroa de Odé Pegama sobre nós O seu ser Atotou, baloaê Laroyê, mojubá Como brilho de candura Na exceção sonhar Baianada, saia vendada Vinda de São Salvador Aos orixás se revelou Atotou, baloaê Laroyê, mojubá Como brilho de candura Na exceção sonhar Baianada, saia vendada Vinda de São Salvador Aos orixás se revelou Florece Florece em nova terra O dom de atuar A negra dama que cantou Que ele é Em moço no Pra eternizar Mais veje de Mas é basão Tu é O pulsar de resistência No infinito Ancestralidade Sincretismo A negritude marca a sua cor Vai ter xerê Vai ter xerê Nosso pavilhão é espalha As folhas da jurema Jurema No imenso de bolhadeiro Cubano O grito atuou De liberdade Mas no peito Lama a alma Felicidade Chica, a chave é É paz e ternura Do amor preto Vem a cura Canta, Cubano Cubano O grito atuou De liberdade Mas no peito Lama a alma Felicidade Chica, a chave é É paz e ternura Do amor preto Vem a cura Canta, Cubano Eu canto de mãe que acalanta Dentro que sobe esperança Quítimo, Fogano Traz a força no olhar Tira onda, Demetrio Tronco forte que não quebra Viu tudo da fé que carrega É francista É francista de olho Foi na louça da sabina A lua presidência Padre A lua presidência Concebeu Transcente ao mãe Rainha com louçura de mulher Joia da coroa Roitinho ou amed Speer Dê Dê Sobre o nosso Vem a cura Com brilho de cantura Da esses são sonhar Perorgt razão Terralizamento Seg checkout Vem a cura A éinnen이 ко É francista O brilho de cantura Da esses são sonhar Peruita Saia Fala A itty de São Salvador, aos orixás se reivindicou, floreste, cresce em Nova Terra, o dom de atuar, a negra na matéria do que ela é, emoso amor, preterizar, nas vestes de Magéba Sã, tu és, tu és, o muçal de resistência no infinito, a sextalidade e secretismo, a negritude marca a sua cor, vai descer, nosso pavilhão a espalha, as folhas da jurema, jurema, no rio de boiadeiro, o mango grito é povo de liberdade, rasgo o peito, lava a alma, felicidade, chica a chave é, é paz e ternura, o alofreiro vem a rua, o alofreiro vem a rua, o alofreiro vem a rua, de liberdade, rasgo o peito, lava a alma, felicidade, chica a chave é, é paz e ternura, do amor preto vem a cura, o mango grito é povo de liberdade, rasgo o peito, lava a alma, felicidade, chica a chave é, é paz e ternura, do amor preto vem a cura, é chica a chave é, do amor preto vem a cura. Agora, depois dessa curtação de, porque samba é reino, meu amigo, é sempre assim, a gente tem que começar agora a decorar os sambas, né, mas tem cada samba maravilhoso, pô, com criatividade, todo mundo iluminado, compositor iluminado, né, cara, pô, eu sou fã dessa turma, mas agora nós vamos colocar o samba campeão da Imperatriz de 2022, samba do compositor só, né, então vamos aí, Imperatriz 2022. Seu samba nascido no morro, ecoando o povo, ressoa no céu, desperte em seus braços de novo, no mais belo traço, na flor do papel, se a saudade é certeza, um dia tristeza, será cicatriz, eterna seja a amada Imperatriz. Alô, nação Leopoldinense, olha a Imperatriz chegando, obrigado mestre, dominguinhos, meu amor, é Imperatriz Leopoldinense, é o som do bem, é o som do bem. Eu ainda era menino, a luz do norte investido, o dom de tocar corações, e você era menina, se inspirando poesias, entre intensos e estações, quando a mão do grande professor, nosso caminho em ouro enfeitou, Cuidado e volta à avenida, você tão linda, foi cenário de amor. Vista a orquestra da folia, mariquim das fantasias, Vista o amor do tempo, gastou, pega na saia arredada, pra ver o que eu fiz. Pega na raça encarnada, tinha que subir, e descobriu a luz, pra citar a identidade, cantar salveiro, ô, salve a nossa cidade. Pega na saia arredada, pra ver o que eu fiz. Pega na raça encarnada, tinha que subir, e descobriu a luz, pra citar a identidade, cantar salveiro, ô, salve a nossa cidade. Lembro que o imperador me levou pra ser rei, em sua assíria. Amanheceu e nós dois, fomos numa só voz, num altar da Bahia. Brilhei, no seu tom de iluminado, dancei. Sabiã cantou meu amor, seu, numa verdadeira serenata. Sonhei com o nome, fui morar com Deus, sonhei com o nome, fui morar com Deus. Seu samba, nascendo no morro, ecoa do porto e ressoa no céu. Desperte em seus braços de novo, no mais belo braço, da flor do papel. Se a saudade é certeza, um dia a tristeza, será cicatriz. É, mas seja, amada e pera, triste. Vem me encantar, voltar pro seu lugar. Seu manto é, meu bem querer. E lá do alto, o pai maior mandou dizer, Quem viveu pra te amar, seguirá com você. Vem me encantar, voltar pro seu lugar. Seu manto é, meu bem querer. E lá do alto, o pai maior mandou dizer, Quem viveu pra te amar, seguirá com você. Vamos lá! Eu ainda era menino, alojou no ar. Alô, Luizinho! Mudou de tocar corações. Que saudade! Você era menina, suspirando poesias, Entre testes e estrações, Quando a mão, quando a mão, quando a mão, quando o meu mestre começou. Faça um caminho em ouro em deitou. Cuidar de volta, a bebida. Você é tão linda, você é meu de amor. E na orquestra da folia, Mariquim das fantasias. Que João! Que João no outro tempo gastou. Pega na saia, pegue na rádio, Mariquim das fantasias encarnadas. Chique e zumbi, E descobri no alto dos brasileiros da identidade. Alô, família do amor, Salve a nossa, Pega na saia, pegue na rádio, Beleza, 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 beleza. Chique e zumbi, E descobri no alto dos brasileiros da identidade. Canta, salve a nossa, Salve a nossa cidade. Lembro que o imperador me levou pra ser rei, E fez uma asilha. Chama-me, Deus e Jesus, Como suma sua voz, Num altar da Bahia. Brilhei, No seu palco iluminado, Soda-la-la! Sabiã cantou meu apogeu, Numa verdadeira serenata. Sonhei por mal, E fui morar com Deus. Fui morar com Deus. Sonhei por mal, E fui morar com Deus. Seu samba, Seu samba, Nascendo no morro, Rebola do povo, E ressoa no céu. Despertem seus braços de novo, No mais belo braço, Da flor do papel. Se a saudade é certeza, O dia se desprez, O dia se desprez, O dia se desprez, Será brincadeira, Vamos lá! É, mas é já, E agora, É, mas é já, É, mas é já, É, mas é já, E lá do alto, o pai maior mandou dizer Que viveu pra te amar, seguirá com você E me encantará, voltar no seu lugar Seu manto é meu bem querer E lá do alto, o pai maior mandou dizer Que viveu pra te amar, seguirá com você Que viveu pra te amar, seguirá com você Que viveu pra te amar, seguirá com você Tá vendo como é que... Isso dá ânimo, né? Parece que o caravão vai chegar, a gente sente falta disso Mas o mais gostoso é quando tá a disputa do Sema das Coadas, entende? Porque aí você pensa que o vai ganhar é o outro que ganha Aquele que você gosta não é aquele que o carnavalesco depois Tá dentro da sinopse dele, né? O cara seguiu a sinopse Tem uns detalhes que às vezes as pessoas não se tocam Pô, mas o outro Sema é melhor Mas tudo bem, cara Mas não tava acompanhando a sinopse do enredo Entendeu? E o compositor ali, o grupo, né? Por isso que tem às vezes um grupo Eles vão cinco, seis, dez cabeças pensantes, né, amigo? Fica legal E agora nós vamos no enredo que tá com um videoclipe muito bacana Porque resgata, né? Resgata essa homenagem que tá sendo prestada Um dos grandes artistas Então o nome do enredo é Minha Vida é uma peça Tó de Filé, Arlindinho e companhia Aqui eu peguei quando o Samba é concorrente, tá legal? Mas tá muito bem gravado, muito bacana Então vocês vão assistir aí Da São Clemente Eu faço palhaçada, você ri Eu fico com o coração preenchido aqui Eu me sinto assim, realizado De tá conseguindo te fazer feliz Rir é um ato de resistência É isso, é isso, é isso! Como assim? Que beleza, que beleza Que beleza São Clemente Canta, Arlindinho O céu me sorriu A reverência me chamou Eu vou Imortal a nossa relação A bênção lhe dou No gesto de amor Pra você vestir Preto e amarelo e sorri Atuar com o hotel e terci Pra plateia vibrar Cargalhar, delirar Na próxima cena No primeiro plano Nem só Marcelina Nem só Juliano Milhões de herdeiros Anunciando a mãe de todo brasileiro Dona Hermínia mandou avisar Que pode Trincar na avenida e dizer no pé Mulher com mulher, tudo bem Homem, comem também O negócio é amar alguém Dona Hermínia mandou avisar Que pode, que pode Que pode, que pode Que pode, que pode dizer no pé Mulher com mulher, tudo bem Homem, comem também O negócio é amar alguém De talito o amor vem ser Um sentimento mais fiel Semente que gerou O meu Semente que gerou Gael Exemplo de atitude Pra uma nova geração Corrente de amizade Sempre em alta atenção Vai que corra Esse meu despedaçado coração Ah, coração Sou eu a primeira plateia Divina ideia Dei luz ao seu brilho A nossa vida é uma peça Graças a você, meu filho São clementes Aqueles que amam Que cuidam Que sentem Mostrando a cara Da nossa gente Ir é resistir Seguir em frente Paulo, Gustavo Pra sempre São clementes Aqueles que amam Que cuidam Que sentem Mostrando a cara Da nossa gente Alô, malabra Está contigo, irmão E não vai resistir Seguir em frente Paulo, Gustavo O céu me sorriu O céu me sorriu A referência me chamou Eu vou Imortal a nossa relação A Deus eu me dou No gesto de amor Pra você, pra você Pra você vestir Preto e amarelo E sorri Atuar com a pele Descer Pra plateia vibrar Cargalhar Delirar Na próxima cena No primeiro plano Nem sou Marcelina Nem sou Juliano Milhões de herdeiros Anunciando a mãe De todo brasileiro Dona Hermínia Mandou avisar Que pode Brincar na avenida E dizer Não tem Mulher com mulher Mulher com mulher Tudo bem Homem com homem Também O negócio é amar alguém Eu quero te aí Dona Hermínia Mandou avisar Que pode Brincar na avenida Brincar na avenida E dizer Não tem Mulher com mulher Tudo bem Homem com homem Homem com homem Também O negócio é amar alguém Isso Detalhes O amor Venceu O sentimento Mais fiel Semente Que gerou O meu Semente Que gerou Gael Exemplo De atitude Pra uma nova geração Corrente De amizade Sempre Ele Atenção Vai que Cala Esse meu Despedaçado Coração A coração Sou eu Só eu A primeira plateia De vila Ideia Dei luz Ao seu brilho A nossa vida É uma peça Graças a você São crementes Aqueles que amam Que cuidam Que servem Mostrando o cara Da nossa gente Eu sou do bem Ir é resistir Seguir em frente Paulo Gustavo São crementes Aqueles que amam Que cuidam Que sentem Mostrando a cara Da nossa gente Ir é resistir Seguir em frente Paulo Gustavo Paulo Gustavo Pra sempre São crementes Aqueles que amam Que cuidam Que sentem Mostrando a cara Da nossa gente Ir é resistir Seguir em frente Paulo Gustavo Paulo Gustavo Pra sempre É isso Que beleza A má é ação A má é arte Muito amor gente Até logo E dando continuidade Vamos dar uma paradinha Com o Sambirredo Nós vamos colocar O meu amigo Ribeirinho O cacique Ribeirinho Pô Tem muito samba Cara Ele me deu Três CDs Dele Cada um tem Vinte O outro tem Vinte e cinco Caramba Cada samba Mais bacana Que o outro Eu já gravei Uns quatro Ou cinco Sambas deles Dele né Gravei Ele cantando Entendeu Por incrível que pareça Eu nunca cantei samba Tanto que Quando eu cantava Lá no Chinite Que era a cervejaria Era A gente só tinha A folga segunda Aí às vezes Tinha lá O diretor artístico Era o Haroldo Costa Né Às vezes Estavam Algumas pessoas Do samba A tia aqui Pô Aquele pianista Agora eu esqueci Que fazia um monte De samba de carnaval Aí ele falou assim Tá novo né Ele falou Garoto Canta samba Garoto Você tem que cantar samba Você vai ganhar dinheiro Fica cantando rock Musica popular Mas era muito legal Porque às vezes Em sábado No sábado E eles lá Pra ficar batendo papo Só militando de tarde Né Casa vazia Né Chopeira lá Só Então essa música Do Ribeirinho É Meu Pinho Né Homenagem Ao violão Então samba É um samba Muito bonito E nessa sequência E pra finalizar Pra finalizar Vou colocar Aí eu chamo de samba De terreiro Umas cantigas De Oxóssi De Oxóssi Pô, tem muita gente Que vai Oxóssi Pombagira Cigana Seu Zé Quintal da Magia Esse grupo É o grupo Quintal da Magia Então vamos finalizar Vamos finalizar Vamos finalizar Com Axé Com a moçada Os sambas Com as quadras As escolas de samba Eu acho que no samba Tem mais pessoa de Axé Do que qualquer outra coisa Então Tanto que tanto Esse enredo Não tem mais africano Então Enfim Vou desejar Um bom fim de semana Com vocês Vou aproveitar também Pra fazer propaganda Que amanhã Às 10 horas da manhã Aqui na TVC Rio Canal 6 da NET Ou então Quem não estiver Na NET Pode entrar Na tvcrio.org.br E assistir O programa de forró Que eu faço Com a cantora Gigi Rodrigues Então é às 10 horas E uma reprise Às 16 Né? Tem gente que dorme muito, né? Ih, já acabou o programa Coisa e tal Porque no programa A gente também dá umas risadinhas Que a gente põe lá Uns Uns coice, né? Umas coisas assim Engraçadas Aí tem que Poxa Tem que desopilar o fígado Meu amigo Tem que rir É? Né? Tipo aí Espanta algumas coisas assim Que fica Presa na cabeça, né? Ih, cara Mas tá chegando a vida mesmo Eu tenho que pagar isso Eu tenho que pagar aquilo Ih, peguei dinheiro De emprestado Fulano Não sei o que Aí o outro já tem Ih, cara Eu tenho que acertar As fantasias da escola E quer dizer Cada um na sua, né? Mas que o pessoal Tá pulando Que nem milho de pipoca Em panela Ah, tá compadre Ah, isso tá Entendeu? O pessoal pensa que Perna de barata é serrote Bico de pato é clarinete Mas não é não, cara Negócio Negócio é pesado Negócio é pesado Então Um bom final de sábado Um ótimo domingo Pô, será? Tem jogo no Flamengo, cara? Eu acho que deve ter De três em três, né? Eu acho que vai pegar o Puxa vida Vai pegar o que tá na frente dele Que ele tem que Acho que é o América América Mineira O Atlético Mineira Mas Acho que é Não tenho certeza Mas Então é isso aí Meus amigos E até a próxima semana Por favor Vocês do Carnaval Se vocês têm ala Querem fazer propaganda da ala Querem vender fantasia Na tvriaweb.com Tem muitas pessoas no exterior Que entram no site Entende? Então A gente tem amigos lá fora Então Vocês podem enviar O cara tem Tem uma ala Pô, tem as fantasias Tem que vender Sabe? Tem que divulgar Vocês podem mandar, cara Não tem problema nenhum, não Entendeu? É 0800 Legal, cara Carnaval na tv Arroba gmail.com Tá vendo? Eu mal falei Já tá entrando aqui Notícia aí Sacanagem Então Na tv E na tv Tvriaweb.com Todo dia Na parte da manhã Eu coloco As capas Dos principais jornais do Rio São quatro, né? Vai em ordem A que fica aí primeiro Na frente É a meia hora Aí embaixo Vem o jornal dia Depois vem o extra O Globo tá lá embaixo Entendeu? É o último Não gosto muito da página principal E das pautas da Globo não Mas enfim Cada um na sua Cada um faz o que acha que é bom Entendeu? É aquele negócio Respeito ao artigo 5º da Constituição Vamos lá Então boa noite Foi a satisfação E também eu tô voltando, né? Porque Aí a gente já fica assim Mais alegre Porque a doença Quando a gente começa a fazer Quimioterapia Aí que a gente já Fica assustado Por enquanto Eu ainda não tô nessa Mas já tô há mais de dois anos Do tratamento Boa noite Fui Carnaval na TV Do núcleo de Carnaval Da TVC Rio Canal 6 da NET Através da minha música Expresso os meus sentimentos De alegria De alegria ou sofrimento De amor ou desamor Combinando alguns acordes Mostro meu sorriso e dor Então quem seria de mim Se não fosse meu pinho Minha vida seria vazia Sempre em desalinho Pois conciliando harmonia Letra e melodia Eu mostro quem sou Do sentido ao meu dia a dia Então quem seria de mim Se não fosse meu pinho Minha vida seria vazia Sempre em desalinho Pois conciliando harmonia Letra e melodia Eu mostro quem sou do sentido ao meu dia a dia Se encontro um grande amor Me sinto feliz A felicidade Meu pinho afinado é quem diz Mas o caso é desamor É triste o momento O som dos acordes do meu violão São lamentos Através da minha música Expresso os meus sentimentos Palma da mão de Macumba Palma da mão de Macumba Vou mexer, hein Eu não quero nem saber, hein Tá todo mundo com a velhinha acesa Ai papai do céu Fere um mim menor pra mim Ai meu Deus do céu Melhor não, hein Melhor não, hein Eu vi chover, eu vi relapiar Oba O que é isso, macumê? Sapurepema, folha de jurema O que é isso, macumê? Gente, o que é isso, hein Calma, segura o tambor Gente, isso aqui não é que tal de Macumba não, hein Por favor Ganhei uma barraca dela Foi a cigana que me deu Ganhei uma barraca de papel Parei com vocês, cara O que é meu O que é meu é da cigana O que é dela não é meu O que é meu é da cigana Tem palma da mão de macumba, é Oi, cigana e a poeira O que é caboclo Sabe todo o povo Oi, cigana e a poeira O que é meu é da cigana Sabe a malandragem, sabe a malandragem O Zé, quando vou lá na lagoa Isso é o terreiro do quintal, hein Isso é magia Isso é magia O Zé, o Zé, o Zé Faça tudo o que quiser Não fala Não fala Nada disso O Zé O Zé, o Zé, o Zé Alô, Erika, tô mexendo, hein O Zé, o Zé, o Zé, o Zé Emorio E emorio deve ser Palavra de amor Uma palavra na dor É, é Emorio deve ser Alguma coisa de lá O sol, a lua, o céu, o rau, o xalá Emorio, emorio, emorio Balança, gente Suíra Emorio 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 O Zé, o Zé, o Zé, o Zé A gente vai fazer as saideirinhas Nesse set, hein Nessa cidade Todo mundo é dojo Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente A dia Presente na água doce Presente na água sagrada E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Bom, importante desembargador Vai subir, vai subir TVC Rio Apresenta Núcleo de Carnaval Apresentação Carlinho Serra TVC Rio Cabrinho O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Obrigado.